Com certeza você vai presentear a sua família com algum mimo agora no Natal. E que tal presentear com algo que ela realmente vai usar e que vai se sentir bem, que vai fazer bem para a sua saúde? É o que mostra agora a Ana, lá da Cia do Sono. Eu digo sempre que na dúvida, quando você vai presentear alguém, principalmente agora no Natal, dê um presente que seja confortável, que seja bonito e que ela vai aproveitar aí durante um bom tempo, né Ana? É o caso aqui da Cia do Sono, que tem várias opções e a Ana separou algumas sugestões aqui para vocês hoje. Que sugestões seriam essas, Ana? Isso mesmo, Nelly. Nós separamos várias opções para a gente utilizar no nosso dia a dia, para trazer mais conforto, principalmente pensando no bem-estar, na qualidade de vida, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos amigos, pessoas que a gente quer tanto bem, pessoas que a gente ama e tem que ter um cuidado especial com essas pessoas, né? Vocês têm um tênis aqui que eu amo de paixão, né? E que a gente usa ele, assim, parece que sai flutuando. Fala um pouquinho desse tênis, Ana. Ah, eu sou super suspeita em falar do nosso tênis. Uso ele todos os dias. Quem passa aqui na loja sempre me vê usando o nosso tênis fit. Além dele ser super lindo e moderno, né? Combina com todos os estilos. Ele é super confortável. E na palmilha dele tem uma tecnologia de nanopartículas de infravermelho longo impregnadas, que é uma terapia que vai auxiliar a gente na circulação sanguínea, no relaxamento, a reduzir inchaço. Então é muito confortável um tênis para a gente usar no nosso dia a dia e que vai ter esse benefício terapêutico. Ana, além do tênis, né? Meu Deus, tem muita coisa bacana aqui, né? Quais são as outras sugestões e presentes que você separou? Nós temos também o nosso sleep watch, o nosso relógio, que ele tem várias funções, mas as principais é o controle dos nossos batimentos cardíacos, o controle da pressão arterial, o controle da oxigenação do nosso sangue. Então é super importante, né? Ter um relógio, a gente tem um relógio super moderno com várias funcionalidades e essas principais. Porque geralmente a gente está em algum lugar, não está muito bem, a gente tem esse relógio com essa tecnologia que consegue saber o que está acontecendo. Será que a minha pressão arterial que não está legal? Ele já avisa. Ele já avisa. Você coloca lá na opção verificar a pressão arterial e ele já identifica para você como é que está a tua pressão. Além das opções em roupas para academia, né, Ana? Sim, a gente tem muitas opções. Tem as calças legs, tem as nossas camisetas de manga curta e manga longa, que inclusive tem fator de proteção solar UV50+, que agora a gente vai entrar no verão, um tempinho mais quente e tem essa proteção para a nossa pele. Principalmente para quem anda de bike, para quem faz... A gente faz corrida. Corrida, caminhada externa, ela é bem interessante. As palmilhas também, né, Ana? Sim, a gente tem as nossas palmilhas magnéticas. Quem tem dores nos pés, inchaço, tem na palmilha a tecnologia do infravermelho longo e do magneto, que o infravermelho vai auxiliar na circulação e o magneto no alívio de dores e tensões. Então, para a gente também pode ser utilizado em qualquer tipo de calçado, né? É uma opção de presente também super bacana. E para as loucas e plantão aí que adoram um travesseiro, aqui na Cia do Sono também tem. Eu iria adorar ganhar um travesseiro, sabia? Eu acho que ter uma noite de sono gostosa, dormir confortável e um travesseiro vai super bem, né, Ana? Porque às vezes as pessoas têm essa dificuldade, né? Passam mal à noite e não sabem que o problema é o travesseiro, né? Não sabem, né? Tem muita gente que acorda com dor nessa região da nossa cervical e na maioria das vezes é o nosso travesseiro que não está adequado. Então é uma opção bem bacana também de presente, né? A gente dá o travesseiro e a gente presta também uma consultoria para os nossos clientes. Quando a gente recebe uma visita, vem comprar um travesseiro, a gente também faz uma consultoria e mostra qual que é a forma ideal de deitar. E ele já sai daqui já sabendo o que ele precisa fazer quando chegar em casa. As pessoas estão trabalhando muito home office e eu vejo que estão com problemas sérios, né, de coluna, problemas na cervical. Isso aqui é uma coisinha que vai ajudar bastante, né? Sim, esse é o nosso suporte cervical. Como você falou, esse home office está fazendo a gente ficar trabalhando o tempo todo sentado, né? E acaba ficando a maior parte do tempo em casa, acaba não saindo, se restringindo um pouco mais. E isso acaba fazendo com que a gente tenha muitas dores nessa região, até mesmo por conta da postura ou do celular ou do computador. E o uso diário do nosso suporte cervical vai fazer todo o relaxamento da musculatura dessa região, vai descomprimir os discos da coluna. E o uso contínuo, além de ajudar a manter o alinhamento da nossa coluna, ele vai fazer o alívio de dores de cabeça também. Você tem um suporte aqui para a cadeira também? É suporte que a gente chama ou não? É o drive ortopédico. Aham, ele serve para quê? É para a gente colocar também na nossa cadeira, para pessoas que trabalham muito tempo sentadas ou pessoas que viajam muito. E tem o nosso drive ortopédico que ele vai encaixar na nossa cadeira ou no banco do nosso carro. E ele tem as terapias também do infravermelho longo e do magnético, que vai fazer todo o trabalho terapêutico e vai ajudar a posicionar a nossa coluna. E o uso contínuo vai fazer todo esse alívio das dores que a gente tem e manter a nossa coluna na posição ideal. A espadrille é lançamento aqui na cia do sono e muito linda e confortável, né? Muito linda, né Nelly? Eu sou suspeita, hoje eu estou usando ela. Eu vi, eu vi. É a nossa mais nova novidade. Ela vem com toda essa pegada jovial. Inclusive, ela tem toda essa questão voltada para a natureza. Ela é feita de fibras vegetais para que a gente tenha o contato mais próximo possível dos nossos pés com a natureza. Quando a gente entra aqui na loja, tem um cheirinho muito bom que é essa essência aqui. Eu sempre perguntei para ti se dava para levar para casa. Agora dá. Agora dá. Agora a gente tem a nossa home essence, que é a nossa essência de lavanda, que inclusive ela tem todo o trabalho relaxante, anti-estresse, que também ajuda a gente a induzir o sono com mais facilidade. Então esse cheirinho super gostoso que a gente tem na loja, agora a gente pode presentear quem a gente tanto ama para ter esse cheirinho em casa também. A gente deu aqui algumas sugestões, mas são muitas as opções que você encontra aqui na Cia do Sono. Então a gente faz um convite, né Ana? Dê uma passadinha aqui, venha conferir de perto. Tenho certeza que você vai sair daqui com um presente lindíssimo para quem você ama.